E aí galera, mais uma vez com vocês aqui, trazendo outro exemplar do modelo C484, esse aqui é um modelo de três cabeças da Gradiente, na época parceria com a Alpine, um show de tape deck, pelas tecnologias, pelo recurso que ele tem, tá? Ó, antes de falar desse deck, pessoal, que não se inscreveu ainda no nosso canal, galera, se inscreva aí, ative o sininho, pra vocês estarem conosco em todos os vídeos que postamos, tá? Aqui, falamos de aparelhos de 70, 80 e 90, tá? A maioria disponível aí, pra você comprar, show de bola? Então ó, se inscreva aí, ative o sininho, você vai gostar do canal, beleza? De repente você acha aquele exemplar aí, vintage que você está procurando. Falou, galera? Então vamos lá, ó, ele está disponível, tá? Na descrição do vídeo vai ter um link pra você comprar pelo site, e vai ter valores também, abaixo dos valores do site, pra comprar diretamente conosco. Show de bola? Ó, vou mostrar alguns diferenciais aí, pra quem não conhece ele. Na maioria dos decks, pra quem não sabe, pra você ver ele modulando, um deck modulando, você tem que apertar o pause e o rec, né? Aí ele fica preparado, né? Entra no áudio. Esse aqui não. Só de você deixar essa chave aqui, ó, solta, na posição search, ele já entra áudio, mesmo sem fita. Beleza? E a hora que você está gravando, se você apertar aqui tape, tá? Você já vai ouvir a gravação em tempo real. Vamos fazer um teste aí? Antes de qualquer coisa, ó, olha lá, três cabeças, tá? Muito novinhas as cabeças desse deck, muito bonitas mesmo, bem original, tá? Então vamos lá. Agora vamos tirar a luz aqui, tirei a moça só as cabeças pra vocês aí. Ó. Então tá, ó, eu vou apertar agora, eu vou apertar aqui, ó, rec e pause, beleza? Agora aqui, ó, pra mim ouvir a gravação em tempo real, ele tem que estar gravando, né? Ó, eu vou apertar, vai cortar o áudio, por quê? Porque ele não tá gravando ainda. Vamos colocar ele pra gravar agora, deixa eu baixar o som, aperta aqui, então vamos lá, ó. Agora é a gravação em tempo real. Se você soltar, vai ser um pouquinho adiantado, que é só a entrada do áudio, ó. Fica aí um milésimo de segundo na frente, mas fica. Áudio do computador, gravação. Beleza? E na hora de reproduzir, tem que estar apertado, tape deck, tá? Beleza? Enquanto grava aí, vou falando mais alguns recursos dele, tá bom? Então, eu acho que eu esqueci de zerar, hein, galera? Vou zerar agora aí. Vamos lá. Galera, ó, deixa eu desativar aqui, autoplay e autorré. Esse autorré aí é o seguinte, se você deixar acionado, quando a fita termina, ele rebubuina ela e deixa ela no início pra você ouvir a hora que você quiser novamente, tá? Se você deixar o autorré e o autoplay ao mesmo tempo, ele vai voltar e vai tocar novamente aquele lado. Beleza? Depois, vamos fazer isso aí com ele, tá? Vamos ver agora a gravação que ele fez. Vamos voltar aqui. No zero ali, galera. Só pra ver um pedacinho da gravação, tá? Olha lá. Então, essa é a gravação que ele fez. Gravando show de bola, hein? Gravação perfeita, tá? Esses decks três cabeças pra gravação é um show, galera. É um show. Beleza? Tá vista a gravação. Vou desligar. Vou adiantar. Só pra vocês verem ele adiantando. Adiantando muito rápido. Vamos voltar. Um deck novo, hein? Novo, novo, novo. Show de bola? Então tá. Tá testado a gravação, testado o avanço e o retrocesso. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar uma fita aqui, ó. Eu vou simular que uma fita tá no final, tá? Vou colocar essa aqui no final. Pra vocês verem. Agora eu vou deixar os dois acionados aqui. Vamos lá. Ele vai... Olha lá. Terminou a fita. Não vou nem falar pra vocês verem. Então no final, vocês viram. Chega no final, ele rebobina a fita. Agora, com o autoplay acionado, ele vai rebobinar e vai tocar. Tá? Eu vou... Vamos deixar ele voltar. Vamos perder um tempinho aqui só pra vocês verem. Tem muita gente que conhece deck, mas tem muita gente que não conhece, tá? É um dos melhores decks da Gradiente, na minha opinião. De recurso e qualidade, tá? A Gradiente tem vários modelos bons, mas esse aqui é um dos tops, tá? Queridinho da galera aí. Sei como é que a galera gosta desse deck, tá? Então assim, muito recurso, né? Foi um... Na época foi uma parceria com a Alpine, como eu disse. E ó... E tem mais um, ó. Ele tá rebobinando. O que você pode fazer? Olha o recurso que ele tem. Solta aqui, ó. Solta aqui o áudio. Continua entrando. Essa que é a vantagem. Não precisa ficar no silêncio. Vamos deixar ele voltar até no comecinho lá. Depois a gente aperta de novo o play. Pra gente ouvir ele tocando, tá? Então assim, ó. É um deck aí bem procurado pra galera, tá? Ainda mais nesse estado que tá isso aqui. Esse aqui tá... Uma show de bola. Ó, vou apertar. Já tá chegando o final. Ó, quero ouvir ele... Já ligou o play. Vocês viram, né? Deixa eu entrar no começo da fita. É isso aí, galera. Esse é um recurso aí que poucos... Que poucos deck tem, né? Esse recurso da... De ele fazer isso aí. De voltar sozinho. De tocar sozinho. Então assim... Ele é um deck diferenciado. Agora, pra variar... Vou colocar... Um original aqui. Pra gente ver a velocidade do motor dele. E pra gente encerrar o vídeo. Beleza? É um... Uma fita da Madonna. Vamos lá. Vamos ver a voz dela, galera. Vamos ver a voz dela, galera. Aí, galera. Perfeito, né? Velocidade perfeita. Galera, é isso aí, ó. O deck é muito novinho, tá? Sem detalhes, tá? Painel muito bonito. Perfeito. Tampa linda mesmo. Tampa maravilhosa. Traseira muito bonita. As cabeças novinhas. Ó. Exemplares igual esse aqui. É difícil, tá, galera? É difícil. Eu que trabalho aqui com vários aparelhos vintes. Sei disso. Então, ó. Quem tiver interesse, tá? Se tiver procura de um deck desse, aproveita, tá? É um show. Vamos ficando por aqui. Espero que tenha gostado. E aguarda, galera. E se inscrever, galera. Se inscrevam aí. Ativem o sininho. E tamo junto. Show, galera. Forte abraço. Fiquem com Deus. E até os próximos vídeos aí. E ó, esqueci de falar, hein? Ele é pra todo esse tipo de fita, tá? Cromo, normal, metal. Enfim, todas as fitas. Falou, galera. Forte abraço. Fiquem com Deus. 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 Fiquem com Deus.